Esse lobby aqui parece ser um lobby comum, mas vocês estão vendo lá atrás, tem uma troll face, isso mesmo, gente, esse aqui é um lobby troll. E o meu objetivo hoje é não ser trollada, será que eu vou ser trollada, gente? Não sei. Mas bora lá começar aqui, eu não sei. Ah, aqui ó, eu já tava achando meio suspeito. Olha, eu ia falar que eu acho impossível esse lobby me trollar, mas eu acho que eu já fui trollada, não é mesmo? Como assim? Pera aí. Ah, ok. E agora? Ah, entendi. Eu acho que ele tá ensinando aqui pra gente algumas coisinhas antes de a gente começar a passar o lobby de verdade, ó. Por exemplo, aqui ó, tem uma parede invisível, um chão invisível. Isso aqui é uma parede real ou falsa? Ah, eu acho que é falsa. Gente, eu já vou atravessar a parede. Ele deu umas dicas e agora a gente vai ter que ir, né? Ah, tem que olhar por baixo. Beleza. Nossa, infeliz. Por que o jogo me chamou de infeliz? Tá, esse aqui eu tenho que olhar aqui por baixo, então, pra eu saber pra onde eu tô indo, gente. Ok. Quantas vezes vocês acham que eu vou ser trollada aqui nesse lobby hoje? Tá, esse aqui parece ser só uma roupa. Aê, deu boa. Você tem que pular em volta das paredes invisíveis pra não cair. Ok, vamos ver se eu consigo aqui. Gente, esse aqui é um pouco difícil. Eu não posso ver. Muito suspeito. Gente, eu só vou pular. Ah, esse aqui some. Nossa, caí. Não, dessa vez eu caí. Não fui nem trollada. Eu caí de leda mesmo. Vamos lá de novo, pessoal. Aqui, aqui. E... Ah, era um teleporte último. Ok. Ah, não é o óbvio. Ah, aqui, ó. Tem uma escada. Provavelmente essas colas aqui matam. Ah, tá. Acho que aqui tem que usar o shift pra passar. Beleza. E agora? O que é isso, gente? Ah, aqui, ó. Os blocos, gente. Aê, deu boa. E aqui? O que pode ser de troll aqui? Ah, tem as plaquinhas. Pra gente pular. Nossa, esse aqui foi muito doido. Isso aqui é realmente simples? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que pular no negócio que mata. Porque tudo que parece não é de verdade aqui nesse hobby. Uma ponte de vidros. Eu vou dar uma olhadinha por baixo aqui. Será que é só ir, gente? Não. Ué, boa tentativa. Como assim? Eu acho que a gente tem que ir no meio. Pera. Eu acho que se eu for reto... Ah, boa. Pera. Eu acho que eu sei, gente. Eu acho que eu sei. Pera. Eu vou fazer o truque da câmera? Mas não funciona. Gente, eu vou reto de novo. Eu tô com medo. Eu vou ir reto sempre. Esse aqui é de adivinhar mesmo? Ou será que tem alguma coisa por trás, gente? Eu tô um pouco em dúvida. Mas ok. Não, não era aquele. Gente, esse aqui vai ser difícil. Depois de um ano tentando, eu acho que eu descobri o caminho. Gente, é aqui. Daí repete. Aí vem esse. Aqui eu acho que eu vou pular direto. Aê. Tente pular. Ah, aqui, ó. Gente, não é pra passar por aqui. Porque não tem como pular, né? É impossível pular aqui. Então tem uma escadinha aqui. Tô achando fácil até agora. Não achei nenhuma fase muito difícil. Fácil. Eita, caí. Tô achando fácil até agora. Hum, ali tem uma coisa. Aqui dá pra pular, né? Dá pra pular. Ok. Tá, eu vou pra cá. Aqui tem uma escadinha. Então eu vou pra cá. Ok. Acho que deu certo. Aqui, ó. De novo o caminhozinho. Mas tô com medo de eu cair. Calma, eu vou deixar a câmera mais próxima. Senão é capaz de eu cair aqui também. Pera. Nossa, aqui é um pouco confuso. E agora eu vou ir no que mata. Pera. Não era? Pera, eu vou dessa vez tentar ir no normal. Que seria o que não é troll. Mas, ué. Não, era aquele ali. Acho que naquela outra vez eu encostei sem querer no de baixo ali. Tá, vamos lá. Que agora eu vou encostar no vermelho. E vai dar tudo certo. Aqui. Foi. Foi. Gente, o jogo também matou. Será que eu tô sendo trollada ali, gente? Não é possível. Não é possível. Ou eu tô encostando em alguma coisa. Ai, eu vou passar correndo. Voe. Como assim? Ai, meu Deus. Que susto. Que susto. Meu Deus. Decepção. Ok. Gente, do nada eu voei ali. Tá, pera. Ok, foi um pouco decepcionante. Mesmo agora eu entendi o nome da fase. Pera aí. Deixa eu olhar aqui bem de cantinho. Eu tô com medo de encostar minha cabeça em alguma coisa. Aqui. Deu boa. Tá, tem uma chave ali. Ué? Por quê? Hoje. Tá, não dá pra encostar naquela parede. Será que eu tenho que pegar essa chave aqui? Eu tô com medo de ser troll. Tá, pera. Gente, eu tô com muito medo. Ué? Eu morri de qualquer jeito. Ah! Nossa, agora eu fui muito trollada, gente. Agora eu fui trollada. Legal. Nossa. Qual é a... Ah, que salva. Gente, eu vou é pular do lado. Ah, não dá. O jogo me trollou. O jogo foi mais inteligente que eu agora. Pera, deixa eu ver se não tem nada aqui no chão. Aqui, ó. O menino tá me ajudando. Tá. Eu acho que é amarelo. Agora é o laranja. Tá. Vermelho, amarelo, laranja. E agora, moço. É o amarelo de novo. Agora eu acho que é por aqui, né? Tem um caminhozinho aqui. Então a gente só vai. Bom, aqui temos duas opções de caminhos. Tem esse e tem aquele. Eu vou junto com o moço aqui, gente. Pera, ele tentou pular, mas não deu certo. Será que é pelo normal mesmo? Eu vou pular logo nesse negócio verde, porque eu já tô, assim, pensando o pior. Já tô pensando qual pode ser o negócio de trollar. Era só isso, gente? Ok, tem umas coisas que é bem na cara, né? Vamos lá, galera. Eu acho que aqui é aquele de passar a parede. Será que não? Não dá a gente fazer parkour aqui? Ah, deu de fazer parkour aqui, gente. Eu não sei se era pra fazer. Que isso? Eu fui de curioso e eu morri. Eu acho que a curiosidade matou o gato, não é mesmo? No caso, matou o panda. Ah, eu acho que isso aqui, ó. Pra gente pular. Deve ter alguma coisa invisível ali que mata. Temos duas escadas, mas a verdadeira é a do meio. Ok. Encontre o teleporte. Hum, teleporte. Deixa eu ver. Gente, isso aqui vai ser um pouco difícil. Ah, tá. Não, não foi difícil, não. Do nada eu passei ali, eu já encontrei. Ok. Labirinto. Labirinto, labirinto. Essa história de labirinto tá muito estranha. Tá muito estranha. Era só... Era um labirinto mesmo? Era um labirinto mesmo, gente. Ó, aqui ó, já dá pra ver que tem uma coisa invisível. E aqui dá pra pular pelo lado. Não dá pra pular pelo lado. Oh, tem uma escada. Nossa, aqui tinha uma escada. Ok, pera. Como é que eu chego na escada de novo? Aqui. E agora? É só pular? É só pular. Gente, estamos na fase rosa. Tá, eu não sei pra isso daqui. Mas, eu vou subir e eu acho que dá pra pular aqui. Ok. Aqui eu vou pular também. Eu tô indo no instinto, gente, que aqui não dá pra saber o que pode ser. Pera. Eu acho que eu já entendi o que tá rolando aqui. Não tem uma escadinha aqui? Eu pensei que a gente poderia ir por cima ali, mas acho que não. Pera aí. Tá, esse próximo aqui é o que mata, né, gente? Ou não, é aquele outro ali. Ah, é aqui. Ah, aqui. Nossa, gente, esqueci de novo desse negócio. E agora? Será que eu vou reto? Eu pulo? Eu vou reto, gente. Nossa, esse aqui era difícil, hein? Esse aqui eu fui trollada bem. Tá, vamos ver. Parece uma coisa invisível aqui. Eu não sei o que que é. Pera. Deve ter escadinha? Não tem escadinha? Gente, ah, tem escadinha sim. Eu senti a escadinha, sabia. E eu não vi de novo esse negócio. Não. Calma. Escadinha. Câmera. Pulou. Aqui é uma parede falsa. Pulou de novo. Boa. Estamos na fase 34, gente. Ok. Acho que aqui é só passar normal. Aqui deve ter alguma escada. Não? Ah, ok. Dá pra pular. Se dá pra pular... Gente, esse negócio já me trollou umas 10 mil vezes. Só hoje. Pelo amor de Deus. Ai, gente. Eu estou ficando com ódio. Sempre vou olhar aqui pro lado agora. Eu vou jogar assim, gente. Vou jogar em 2D. Ah, tá. Ok. Ali tem um negocinho. Ó, já peguei spoiler lá da frente, hein. Já peguei spoilers. Cadê? Aqui? Ok. Ai, acho que eu vou cair. Ai, pulei. Pulei. Foi. E... Ah, que? Ah, tinha um negócio. Um pula-pula aqui. Gente, eu fui tão confiante ali que deu certo. Agora, não dá pra pular pelo lado. Ah, tinha uma passagem. Aqui, ó. Tem um negócio invisível, se vocês verem de perto. Mas não é o mesmo. Aqui. Gente, tá ficando cada vez mais difícil, hein. Eu quero ver se eu chego nos 50. Mas tá tão difícil aqui o negócio. Que isso? O que eu faço aqui? Gente, aqui não dá. Ah, aqui tem uma escada. Eu senti a escada. Passei. Vamos lá. Eu acho que eu tinha que ter pulado na lava. É que eu tô me esquecendo. Porque aqui nesse óbvio eu não posso ir nos negócios normal, gente. A minha cabeça não está acostumada. Calma. Eu vou aqui por fora? Ah, não dá? Ué. Gente, falta 10 níveis pra eu chegar nos 50. Será que eu vou conseguir? Calma. Eu acho que eu vou aqui no meio. Ok. Tudo ok. Deixa eu ver se não tem nada aqui, ó. Ah, aqui tem uma escada. Boa. Nossa, essa fase aqui tem muita coisa invisível. Peraí. Não, não é muito. Vai ter bastante coisa ali. Coloque sua câmera pra ver as partes. Ah. Agora o negócio tá em cima. Gente, do nada é uma pessoa que me encontrou. Se eu comer, eu não sei. Pode me ir agora. Eu já fiz. Vamos lá. Ok, gente. Aqui tá ficando fácil. Deixa eu me certificar que é só pular aqui. Oxi. Peraí. O que aconteceu aqui? Tá, eu vou pular aqui. Será que eu tenho que passar por essa portinha? Ah, era isso. Ok, ok. Vamos lá. Gente, aqui tem cara de ser normal. Não, não é normal. Deve ter uma escada. Deve ter uma escada em algum lugar que eu não sei onde. Pera, eu acho que é por baixo, na verdade. Pera, deixa eu ver. Não dá pra passar. Ah, aqui, ó. Eu toda hora esqueço que dá pra olhar aqui. E agora a gente pula aqui, ó. Pera. Aê, gente. Boa. Nossa, esse aqui. Quer ver que vai ter um negócio aqui? Deixa eu olhar por cima também. Será que é na sorte mesmo? Não, pera. Eu acho que é na sorte esse. É de adivinhar também. Ou será que não? Pera, qual que eu tinha ido? Eu já me esqueci. Era esse aqui, né? Não. Era o outro. Lá vai eu ficar presa em uma fase de novo. Eu fui nesse. Ok. E daí, esse aqui não é. Gente, como é que eu vou saber qual que é o verdadeiro? Tá, não é esse. Gente, eu vou ficar presa nessa fase de uns 10 mil dias cantando. Pera, eu vou tentar o último da ponta pra eu saber aqui fazer uma sequência. Só me falta não ser nenhum desses. Ah, era esse aqui. Boa, boa. Pera, eu sinto que tem alguma coisa invisível aqui. Tem uma coisa muito invisível aqui. Meu Deus! O negócio faz eu voar. Ok, ok. Nossa. E agora? Deu certo? Deu certo. Nossa, gente, eu tô boa da visão, hein? Tá. Fui trollada de novo. Meu Deus, eu tô sendo muito trollada. Não tô gostando dessa história, não. Tá, tô aqui em cima. Ou vou ter que passar muito rápido. Não, mas o negócio... Me jogar pra fora. Agora eu enxerguei. Umas coisas tão fáceis que eu tô caindo. Esse jogo tá me fazendo de palhaça. Não, não tô gostando. Ah, exatamente essa fase. Só que ela tá ao contrário. Ok. Ela tá ao contrário? Não, ela tá invisível. Ok. Será que é de adivinhar? É de adivinhar. Será que alguma vez acaba? Essa mensagem foi muito sus. Calma, eu vou nesse aqui. Ah, gente, é de adivinhar. Tá, é reto, reto. Calma, quer dizer, esquerda, esquerda. Depois direita, provavelmente. Esquerda, esquerda. Eu vou na direita. Direita de novo? Não. Ah, gente, eu não gosto de as fases. Mas eu vou conseguir porque eu quero chegar no 50. Esquerda, esquerda. Direita, esquerda. Esquerda de novo, talvez? Não! Esquerda, esquerda. Direita. Esquerda. Direita e direita. Aê! Isso aqui, gente. O que é? Eu quero passar mais esse. Ah! Aê, pessoal. Passei quase que eu caí ali. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Ouça o meu Star Code e Panda quando for comprar Robux ou Prêmio. É isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um bigo beijo fantástico! Tchau, tchau!